Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os livros que me decepcionaram em 2018. Chegou o momento de falar sobre livros que me decepcionaram durante o ano passado. Em 2018 eu tive cinco decepções, vocês vão entender o porquê das aspas. Quero deixar bem claro que essa é a minha opinião. Eu falar que um livro foi uma decepção não quer dizer que o livro seja ruim. Quer dizer apenas que ele não funcionou pra mim ou que as minhas expectativas estavam muito altas e ele acabou não atingindo, não suprindo essas expectativas. O primeiro dessa lista é Lagrã Nevada. Esse é um conto, tem se não me engano 18 páginas, um conto em espanhol. Esse foi um conto que eu até gostei, eu não sei se eu dei 3 ou 4 estrelas pra ele. Eu que esperei muito desse conto, ele acabou me decepcionando em alguns pontos. O final foi fofo, apesar de não ter sido um final tão surpreendente assim. Traz uma mensagem muito bonita, é ótimo pra quem tá começando a ler em espanhol, mas não supriu todas as minhas expectativas. O segundo livro dessa lista é A Arte da Ilusão, da Nara Roberts. Eu peguei esse livro emprestado na biblioteca e assim que eu vi que era um livro da Nara Roberts, eu já quis pegar pra ler. Só que a sinopse desse livro engana um pouco. Me pareceu ser uma fantasia e acabou que era um romance contemporâneo. E eu acho que isso foi meio desanimador pra mim. Eu já comecei a ler o livro com o pezinho atrás, acabou que o livro tem 200 e poucas páginas, eu demorei bastante pra ler. Não consegui me apegar ao casal, não consegui me apegar à história. Quando o livro começava a me envolver, aconteceu alguma coisa que já me desanimava um pouco. Então eu dei 3 estrelas pra ele, foi minha primeira decepção com a Nara Roberts. Mas não é um livro ruim. O próximo da minha lista é Um Lugar Sobre o Arco-Íris, que também é um conto em espanhol. Esse foi um conto que, gente, eu terminei e dei 3 estrelas pra ele. Ele passou bem rapidinho. Eu acho que não leva nem 15 minutos pra você ler. Só que foi um conto que eu fiquei muito assim, não, peraí, o que que tá acontecendo, sabe? Foi uma leitura que eu não me apeguei nem um pouco aos personagens. E pra mim as coisas aconteciam de uma forma muito abrupta. Tinha momentos na leitura que eu tinha que voltar um pouco pra entender o que tava acontecendo, porque as coisas aconteciam de uma forma muito rápida. Acabei não gostando muito do conto. Inicialmente dei 3 estrelas, mas depois eu abaixei um pouquinho. Porque realmente não foi uma leitura que fluiu, não foi uma leitura que me envolveu. Próximo da minha lista é a Duologia Leis da Atração, da Lola Salgado. Isso, das aspas, né? Aqui eu vou colocar tanto o primeiro volume, que é o advogado, quanto o segundo volume, que é o acusado. Eu dei 3 estrelas e meia pros dois. Como eu comentei no vídeo de leituras do mês, eu achei que esses dois livros poderiam ser um só, com menos páginas. Os protagonistas, pra mim, têm atitudes muito infantis. Isso não funcionou pra mim, eu ficava irritada com eles. Acabou fazendo leituras ser um pouco mais lenta do que deveria. Realmente, as atitudes infantis me incomodaram muito, 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 muito mesmo. Acabou não funcionando muito pra mim. O último dessa lista é um que todo mundo ama, e acreditem, eu queria muito ter gostado também. Mas não fluiu da forma como deveria, que é o Todo Dia, do David Levitan. Como todo mundo fala muito bem desse livro, eu esperava ficar totalmente apaixonada por ele. Eu gosto bastante da narrativa do David Levitan, só que eu fiz a leitura desse livro, assim, bem desanimada, não conseguia me envolver com os personagens, eu não conseguia acreditar nos personagens. não acreditava na motivação deles, não acreditava no relacionamento que eles queriam ter. E aí, pra mim, quando a história começou a ficar boa, quando começou a ficar interessante, o livro acabou. Eu gostei do final, eu achei que ficou fofo, ficou bem condizente, mas me decepcionou, porque eu esperava ser arrebatada, e não foi assim. Ainda quero ler Outro Dia, né, que é pela perspectiva da Rhiannon. Talvez eu goste até mais dele, mas... não sei quando eu vou fazer isso. Então, gente, essa foi a minha lista de decepções de 2018. Foram livros que eu até gostei, eu acho que só teve um que eu dei duas estrelas e meia, mas todos os outros foram de três estrelas a três estrelas e meia. Se vocês já leram esses livros, comenta aqui embaixo o que vocês acharam deles. Se tem curtido ou gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho